Fala galera, aqui é o Vale do Staller Blocks, no vídeo estamos aqui no Estatua de Defensa e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês todos os novos códigos, todos os códigos ativos E se você não é inscrito, já se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder o vídeo postado, deixa aquele like pra gente poder bater a meta de 100 likes E vamo que vamo mano, mais um vídeo aí de todos os códigos e é nóis galera Aqui o Mega Haru dessa vez mano, esses 5 estrelas aqui, eu não tô lembrado do nome mano Mas vamos pegar ele mano, a nossa meta é pegar ele com esses códigos, falta apenas ali 10 minutos E como eu não gosto de enrolar, já vou mostrar logo esses códigos aqui pra vocês Vamo que vamo, galera lembrando mano, sempre que sai vídeo novo mano, eu vou, ó, vocês tem 5 minutos Porque sempre nos 5 minutos mano, eu vou escolher um pra fixar, beleza? Novamente, esse é o próximo vídeo que eu vou escolher mais um pra fixar no comentário Então deixa o seu comentário aí, beleza? E o que for mais top mano, eu vou deixar o comentário fixado aí, beleza? Deixa um comentário legal mano, então vamo que vamo, vamo nessa, vamo ativar aqui os códigos aqui na engrenagem O primeiro código, como vocês sabem mano, acho que a maioria de vocês vão saber Update Juni 2021, beleza? Calma aí, já errei aqui um pouquinho mano, Update, isso Juni 2021, já ganhei aqui 250 de gemas, 250 de gold e um personagem de XP nível 3 mano Vamos aqui ativar o próximo que é 600k likes, beleza? Mais 175 gemas Outro código também é o Fruit Game Eu acho que esse aqui só é em servidor VIP, se eu não me engano Teve um inscrito que falou que era em servidor VIP, por isso que ele não funcionou aqui, já até tinha esquecido mano Vamos ativar aqui o próximo que é Super Time Super Time Mais 150 gemas Mais um que é Big Tan Life 1 Dez 150 gemas Lembrando que esse aqui é um pouco mais difícil Big Tan Life 1, beleza? E o nosso último código mano Vamo lá galera, vamo lá Ó, o nosso último código aqui mano, é mais recente É o Lesgo Lesgo I-U-H Aí, foi Mais 150 gemas Lembrando Lesgo Beleza, já ativei que vai dar mais 150 gemas E esses são os códigos ativados mano E galera, eu vou utilizar mais um método Esse aqui não é bug, beleza? O bug eu acho que eu vou trazer amanhã aí Pelos alguns inscritos mandaram alguns bugs Eu vou selecionar Se você já tiver o seu, deixa aí nos comentários Que eu também posso fazer aqui mano Deixa nos comentários, beleza? Que isso aí a gente pode trazer aqui no canal Vamos utilizar aqui sem ser bug dessa vez Vamo tentar pegar esse mega raro aqui na raça Falta apenas aqui 7 minutos E vamos começar Vamos ver aqui ó Aqui eu vou deixar o que? Vou deixar esse aqui logo no level 21 Já pra gente completar aqui uma tarefa E já ganhar algumas gemas Quando completar esse aqui do level 21 A gente já ganha 35 gemas Acho que é essa quantidade 35 gemas Vamo dar uma olhada aqui ó Tarefa diária 35 gemas Com certeza Vamos aqui pegar agora Os personagens mano Boa sorte pra mim Vamo que vamo Ah mano, já sei Tive uma ideia Vou comprar mais um espaço aqui ó Porque senão vai ficar sem espaço Pra gente poder coletar aqui mais 10 Vamo lá Vamo escolher aqui os 3 aqui ó Mano Já pegamos logo ultra raro de cara mano Logo ultra raro Eu queria pegar logo Mano, eu queria pegar raro no começo Porque quando vem ultra raro assim mano Ó, tá vindo muito raro Ultra raro logo muito de cara mano Sério Sério Vem um raro agora Vamo pegar aqui mais um E vamo colocar outro de 10 Pra ver o que a gente pode pegar de diferencial aqui ó Sobrou aqui no total agora 770 gemas Vamos pegar aqui um de 10 E vamo ver mano Vamo com calma Que eu preciso desse mega raro mano Sério Se vem um mega raro aqui Vai ser muito bom pra gente mano Vamo lá Vamo lá Vamo ver Vamo ver ó Tá vindo raro aqui no começo Deixa eu ver ultra raro Porque mano A porcentagem de vim ultra raro É muito rápido velho Muito mais rápida Do que você pegar o mega raro mano O mega raro é sempre Fica mais difícil pra gente Mas não tem problema não mano Vamo que vamo Vamo nessa Ó, tá um pouco difícil Nem ultra raro tá vindo aqui mano Tão pegando até o capitão aqui Mas não tão conseguindo pegar É, o nosso mega raro mano Mano, é aquela coisa né Não importa a quantidade Às vezes de gema Claro que se você tiver muita gema Com certeza você vai pegar o mega raro Mas, tipo, depende também da sua sorte né mano Tem gente que depende mais da sorte Mas vamo que vamo mano Ó, não conseguimos Pegar aqui com 10 Com 10 gemas aqui Com 10 personagens coletando E lembrando que 450 gemas A gente pega 10 E se a gente for pegar em 50 e 50 Pra pegar 10 é 500 Então, tem esse diferencial aqui ó Tem mais 5 de espaço Vou aqui farmar aqui Vou levar só o nível desse aqui Pra gente poder ter mais espaço Fechou Vamos aqui levar aqui ó Alimentar ele aqui Beleza Deixa nos comentários mano Se você tiver seu bug Lembrando vamo que vamo Vamo ver se a gente consegue pegar agora ó Vou equipar aqui um personagem Que eu to acostumado a fazer sem equipar nenhum personagem Então eu vou equipar esses personagens aqui Melhor, eu vou fazer uma conta secundária É isso mano Vamo fazer sem personagem Só pra ver se muda alguma coisa Eu nunca fiz isso mano De pegar os personagens Uma conta nova com algum personagem equipado Então eu vou fazer no outro personagem Se a gente não conseguir pegar o mega raro aqui mano Vamo ver se tem alguma diferença Se pode acontecer de a gente pegar o mega raro Vamo ver aqui ó Vamo tentar farmar aqui ó Bem rápido aqui Pra ver se ele vem um atrás do outro aqui Porque em 50 e 50 é muito rápido pra gastar mano E fica com certeza mano Ó Nossa, acho que deu uma bugada Eu acho que vai pegar toda hora aqui Opa, isso aqui vai continuar pegando ainda Mas deu uma parada aqui Tem como a gente pegar mais dois personagens aqui ainda Vamo lá É, não vai vir mano Não vai vir mega raro aqui Com certeza Então eu vou testar na conta secundária aqui ó Não veio, não veio Não veio Vamo testar aqui na conta secundária Com o personagem equipado E eu já volto E lembrando que vai trocar o mega raro mano Vai trocar aqui o mega raro Falta só 4 minutos E acho que vai demorar mais do que 4 minutos Pra gente poder trocar o personagem E eu já volto Voltei aqui galera Falta só 1 minuto E a nossa chance é agora Vamo lá ó Já invoquei 10 Já invoquei 10 Já deu a louca Ah mano Nem equipei os personagens Mano Não fiz isso Não, mano Foi mal galera Nem equipei os personagens Fiquei empolgado Achando que ia vir um mega raro Mas não é, não acontece né Outra raro vai vir com certeza Já vai virar aqui o jogo Pra outro mega raro Mas é isso mano Não tem problema não O importante é os códigos E a gente continuar o nosso vídeo aqui ó Quantos minutos de vídeo já tem? Deixa eu dar uma olhada aqui 6 minutinhos de vídeo Vou finalizar aqui com 8 Passei um vídeo rápido e prático aí pra vocês Mas vamo que vamo Deixa aí nos comentários galera O que vocês acharam aí Desse método aqui Que não é um bug Beleza Que não veio mega raro Mas vamo que vamo mano Se você tiver o seu bug Deixa nos comentários Ó Não vai vir aqui mano Eu queria equipar logo Os personagens mano Sobrou aqui 500 gemas Dá pra ver Ó Vamos até pegar umas aqui ó Ficou com 565 Vou aqui elevar isso aqui Pra completar mais tarefas ainda Dá pra chegar aqui Um level 16 Level 18 hein Vamo botar pro 27 Só pra completar a tarefa Fechou Ficou com espaço E ficou com um personagem só Então com certeza A gente completou a tarefa Vamos fazer o que Vamos aqui em feed Pronto Agora completou a tarefa Vamos aqui recorrer aqui Revidicar E a nossa chance agora 600 gemas mano 600 gemas Troco de personagem com certeza Olha o que tá aqui mano Esqueci o nome dele mano Toda hora eu esqueço o nome dos personagens mano Eu sou muito ruim pra memorizar Porque muda né O nome do personagem no anime E aqui no jogo Vamo lá mano Vamo lá Sobrou 400 e 500 Vamo botar aqui mais uma E outra de 450 A nossa chance agora De vir o mega raro Vamo lá mano Vamo ver Vamo ver Vem 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 Mais 10 Ah mano Veio um raro Vamo ver o próximo Vamo ver o próximo Agora tem que vir Vem Ainda não mano Ainda não mano Vamo lá Vamo lá Ah não mano Não veio Não veio Não veio mano Ó Ultra raro vem de quilo mano Ultra raro vem muito Mas esse mega raro Tá difícil pra mim mano Hoje eu não consegui pegar Um mega raro mano Sério Hoje tá um pouco teço Mas vamo lá Vamo lá Deixa nos comentários galera Se você pegou algum mega raro Qual mega raro que veio aí pra vocês Beleza Ó mano Raramente eu tô pegando o Sasuke aqui Mano Eu sou muito fã do Sasuke mano Aqui ó Veio ele aqui normal né Mas agora em 5 estrelas não veio Ele raro veio Quer 3 estrelas Eu quero em 5 estrelas Acabou aqui nossas gemas No final das contas A gente não conseguiu pegar Nossa mano Ó ele aqui ó O King tá aqui mano Cês tão ligado né Que isso aqui é o King ó Esse aqui Esse tapetezinho do King Lá do Sete Pecados Capitais Mano Muito bom É um anime muito bom Pra quem não assistiu mano Que é um anime bacana Sete Pecados Capitais Mano Tem muito personagem Do Sete Pecados Capitais aqui mano Tem o Melodias Tem o King Tem o King Tem a Daiane Mano Tem muito personagem velho Muito personagem mano Muito top mesmo E eu vou indo nessa galera Muito obrigado Quem assistiu até aqui Desculpa aí qualquer coisa galera Desculpa aí Mas esse foi o vídeo Se você tem o seu bug Deixa nos comentários Se inscreva no canal Ative o sininho Pra não perder o vídeo postado É nóis Valeu E tchau E tchau